Tudo começou quando meu primo, que estava preso, começou a me enviar cartas através da minha tia. Ele sempre me enviava cartas com homenagens e eu achava diferente o fato de eu também conseguir responder, de escrever e de ter essa troca. O meu primo, ele aparentemente pra mim era lindo e além de lindo, ele era legal comigo, ele era romântico e eu gostava muito dele. Nessa época, eu tinha ali por volta de uns 13 anos de idade, eu era nova, até que ele foi sair do presídio e eu fui com a minha tia buscá-lo e eu lembro que foi uma loucura, porque claro, assim, a gente gostava muito do outro, estava junto, mas era uma coisinha que na cabeça da minha mãe, na cabeça das pessoas, era coisinha de primos. Mas eu estava apaixonada por ele e pra mim eu tinha ganhado na loteria, né? Eu tinha, tipo, encontrado o grande amor da minha vida. Benditos 13 anos, né? A gente se ilude com cada coisa. E aí eu comecei a me envolver com esse meu primo e foi tudo muito intenso, foi tudo muito bom, só que cada vez que eu passando eu não queria largar o meu primo. Quando a minha mãe viu que a parada estava ficando séria, ela foi proibir a gente de namorar. Mas eu não aceitei o término e eu continuei vendo ele escondido, saindo com ele escondido, eu ia pra trás da escola pra gente se encontrar, tipo, era uma loucura. E acabou que a minha mãe descobriu, porque eu perdi minha virgidade com ele, o que foi muito bom, foi muito gostoso, foi muito intenso, e acabou que ficou uma marca no meu pescoço e minha mãe viu. Aí minha mãe realmente bateu o pé um pouco mais rígida, não quis a gente ir junto, ela estava com medo, né, do que poderia acontecer. A partir dali ela me levava até a porta da escola e me buscava na porta da escola. E mesmo assim, sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a esperar ela ir dormir e eu pulava o muro da minha casa pra encontrar com ele, pra ir atrás dele, pra gente ficar juntos, pra gente aproveitar. Eu era obcecada no meu primo, obcecada. Só que por conta da dificuldade da gente ter uma relação, da gente ficar junto, da gente se encontrar, da gente fazer alguma coisa, ele acabou se envolvendo com uma mulher. E detalhe, a mulher que meu primo se envolveu era minha ex-madrasta, que já foi casada com meu pai. Aquilo me feriu de um jeito tão profundo, porque mesmo ela sendo minha ex-madrasta, a gente era amigas, a gente se chamava de amigas. E ela sabia do sentimento que eu tinha por ela, ela sabia do que estava rolando, e ela foi lá e mesmo assim aceitou ficar com ele. E aquilo me machucou de um jeito, que eu tive muita crise de ansiedade, porque quando a gente é jovem, a gente não sabe lidar com o nosso emocional, a gente não sabe entender que a vida não vai acabar por conta de um relacionamento, a gente acredita realmente que a nossa vida, que o nosso mundo acabou, que não existe vida, que a gente vai morrer. E era isso que eu acreditava, eu acreditava que eu não ia mais conseguir viver. Enfim, eu estava o tempo inteiro ali disponível, e várias vezes ele já veio me procurar, ele veio atrás de mim pra ficar comigo, e é óbvio que eu cedia as vontades dele. E aí teve uma vez que ele se separou dela, e ele veio atrás de mim, estava com saudade e tal, a gente ficou junto, e aí eu não queria mais desgrudar dele, eu não queria desgrudar dele de jeito nenhum, não queria deixar ele embora. Então, o que que eu fiz? Eu me ofereci de mudar pra ficar perto dele, pra morar com ele, pra casar com ele, pra ter ele o tempo inteiro sobre a minha vista, né? E minha mãe, nessa altura do campeonato, ela já tinha proibido, já tinha brigado, já tinha batido o pé, não queria de jeito nenhum, e eu acabei passando por cima da minha mãe, peguei as minhas coisas e fui morar com ele. A minha mãe ficou chorando, implorando pra eu não ir, pra eu não fazer isso, e mesmo assim eu fui. E, enfim, eu fui, continuei estudando, continuei minha vida, porque eu era só uma adolescente, né? Ai, acabou que ele sempre saia pra trabalhar, e muitas das vezes ele era frio comigo, era distante, a mãe dele vivia brincando, falando assim, vai lá dar um beijo nela, vai lá fazer isso, fazer aquilo, mas ele tava estranho, ele não tava a mesma pessoa. E eu lembro que um dia eu me arrumei pra ir pra escola, e não sei, alguma coisa de mim tava tentando me avisar, eu não sei o que que era, mas eu lembro que quando eu tava pra chegar na escola, minha escola ficou no alto, eu via a moto dele, sabe? E eu via a moto dele com ela na garupa, com, no caso, a ex dele, minha ex-madrasta. E depois eu fiquei neurótica, porque eu queria realmente saber se era ou não era, porque eu tinha certeza que eu tinha visto, eu precisava de ter certeza, quando eu cheguei lá na casa dele, a mãe dele tinha falado, não, pra eu ficar tranquila, que ela tinha ido lá só pegar as coisas dela e foi embora, só que, sabe aquele negócio, tipo assim, eu sinto que ela não foi só lá pegar as coisas e foi embora, ela chegou, eu tenho certeza que ela foi bem tratada, que eles conversaram, na minha cabeça eles até ficaram nesse dia, né? Ele fala que não, mas o que que aconteceu? O tempo foi passando, né? Um dia eu saí pra ir pra aula e quando eu voltei, que eu cheguei na casa da mãe dele, simplesmente não tinha nada no quarto dele. Ele tinha pego tudo, tudo, tudo que era dele e ido morar com ela, entendeu? E tinha partido, ele não despediu de mim, ele não conversou comigo, ele não explicou o que que aconteceu, ele não me deu uma satisfação e eu fiquei lá berrando, chorando no quarto, sabe? Perguntando por que ele tinha feito aquilo comigo, a mãe dele meio que não tinha muito o que fazer também, ela falou, ele é homem, homem que fala assim, cabeça já adulta, não tem como eu ficar mandando, né? Que no caso, a mãe dele é minha tia. E um mês depois que ele tinha ido atrás de mim na minha casa e eu deixei a minha vida inteira pra viver uma vida com ele, ele me deixou menos de um mês, então eu tive que ligar pra minha mãe, pedir perdão pra minha mãe, pedir pra ela me aceitar de volta em casa e aí eu peguei tudo que era meu e voltei pra casa dela. E fiquei muito chateada de tudo isso que aconteceu, né? Uma coisa que eu aprendi com essa história é que muitas das vezes a gente, quando é nova, se apega a uma verdade tão absoluta que a gente quer que o mundo inteiro gire em torno da gente. E a vida não é assim. Hoje, eu tô num relacionamento, um relacionamento de paz, né? Tô bem, mas na época eu achava que nunca ia ser curado. E eu me sentia abandonada. E só depois que eu entendi que, na verdade, não tem como eu ser abandonada se, na verdade, ele nem me chamou pra estar ao lado dele. Por mais que ele foi na minha casa, num momento de carência, tentar me consolar, buscar consolo, buscar amor, se sentir aprovado, querido, aceito, que foi o que eu fiz com ele, quem decidiu pegar as coisas e mudar pra casa dele, pra ficar perto dele, foi eu. Entendeu? Às vezes, no outro dia, ele já se arrependeu de ter ido atrás de mim e já quis voltar com a outra lá. E eu já tinha me colocado na vida dele. Eu me coloquei nessa situação. Eu que quis. Não foi ele que me tirou de casa, não foi ele que conversou com a minha mãe, com o meu pai, pra assumir um relacionamento comigo. Não foi ele que teve essa iniciativa. Por mais que ele errou, por ter ido embora sem se despedir, pelo menos conversar e me explicar uma situação, provavelmente eu não entenderia. Provavelmente, se ele tivesse vindo a despedir de mim, conversar comigo, eu teria me jogado no pé dele, proibido ele de sair, eu teria sofrido, eu teria lutado, eu teria mandado mensagem pra mulher, eu teria agido de uma forma diferente. E a forma que ele fez, talvez foi a forma que ele acreditou que era melhor pra ele, não pra mim. Então, um dos conselhos que eu aprendi foi exatamente pra gente não pensar que o mundo vai acabar quando a gente se relaciona, principalmente quando a gente é muito nova. E segundo, não sair da nossa casa, não passar por cima da nossa mãe. Desde o início, minha mãe tentou evitar, minha mãe tentou proibir, minha mãe tentou alertar, e eu sempre ignorei os instintos dela. De algum jeito, ela já sabia que ele não ia conseguir me fazer feliz. E não porque ele era uma pessoa ruim, mas porque eu não era uma mulher pra ele. Eu poderia esperar mais, de pessoas que realmente fossem me valorizar. e eu uso essa história de exemplo, pras meninas não fugirem de casa, não buscar em refúgio um relacionamento, não ficar se colocando na vida do cara, sendo que o cara nem tem uma vida, ainda mora com mãe, sabe? E não sair da sua própria casa, fugir pra casa de um namorado, ainda correr o risco de engravidar desse cara, e ser infeliz, né? Se ficar grávida, ele tá solteira, o pai não dá moral pro filho. Tem tantas histórias tristes, e fica um exemplo pras meninas não fazerem isso, não fugirem de casa, não se relacionarem com homens, não acreditarem que o mundo delas vão acabar. Oi, vai, cat! Tudo bem com vocês? Na minha mentoria, Despertar da Borboleta, eu falo exatamente sobre isso no pilar do relacionamento. Existem duas verdades, vamos colocar aqui, ó. É, duas jovens, né? Aí, ela desce um pouquinho. Muitas vezes, existe o conflito dentro de casa, em algumas famílias. O dela não era tanto conflito assim, foi vontade própria, espontânea. Desce mais um pouquinho, vem o relacionamento ou o trabalho. Muitas meninas, quando querem pedir, querem refugiar, né? Fugir da realidade da casa dela, da vida dela, da verdade dela, ela quer construir a própria realidade, ela foge pra casa de um namorado. De duas, uma. Ou ela vai pro estágio, que se chama Floresta de Espinho, onde ela vai sofrer, onde ela vai, é, ver traição, ver abandono, ver o que essa menina viu. Ou ela vai acabar uma gravidez, que muitas das vezes, vai levar pra dentro dessa mesma floresta de sofrimento, de solidão, de traição, de abandono. Então, todas as, todas as vezes, que eu conto histórias aqui, eu não vou falar 99%, porque tem histórias que, ok. Mas, vamos colocar 90% das histórias que eu conto no meu canal, meninas, quando elas fogem de casa, pra se colocar na vida de um cara, elas são menor de idade, elas não trabalham, elas não têm liberdade financeira, elas dependem financeiramente do cara, ou da mãe, e elas fogem pra casa do namorado, o cara acaba traindo, o cara acaba abandonando, o cara acaba deixando. Por quê? Porque homens, quando se envolvem com meninas mais novas, é porque ele consegue manipular essas meninas, entendeu? Eles conseguem fazer a cabeça dessas meninas, e elas tão bobas, acreditam em tudo que eles falam, então é mais fácil pra eles, de lidar com a mentira deles, com a imaturidade que eles mesmo têm. Então, esse pilar aqui, esse ponto aqui, ele é uma, digamos, uma tragédia, né? E muitas das vezes, a pessoa acaba tendo que voltar pra casa dos pais, de onde ela tanto quis se refugiar, e ainda volta, às vezes, com o filho, com traumas, com decepções, né? Então, dentro desse posto aqui, quando você quer fugir da realidade da tua casa, do teu pai, o que que eu aconselharia? Você buscar se desenvolver, vai num livro, vai estudar, vai procurar um trabalho, vai fazer um curso, sabe? Pra você arrumar um emprego, ah, Paula, mas eu só tenho 13 anos, gente, tem menina de 13 anos, que sabe fazer penteado, maquiagem, sobrancelha, cílios, unha, eu falo do lado da estética, por quê? Porque às vezes é habilidoso, e aí essa menina, que tanto quer fugir de casa, ela vai gastar o tempo dela, se aprimorando como ser humano, aprimorando as próprias habilidades, pra quando ela tem um relacionamento, ela tem maturidade, pra entender o que ela quer, sobre os princípios dela, e ter um cara que admire ela, porque ela trabalha, ela tem a condição financeira dela, ela tem a maturidade, que sabe, que muitas meninas não tem, então, muitas das vezes, gente, a dependência financeira, faz o cara perder o interesse da mulher, não tô falando que é 100% dos casos, tem homem que ama bancar a mulher, e tá tudo bem, meu Deus, mas o que eu digo, é que, as pessoas, tanto o homem quanto a mulher, eles tem prazer, e admiração, na caça, um do outro, então, eu gosto, eu, Paula, gosto de me relacionar com pessoas que trabalham, que eu vejo, que tá trabalhando, que tá dando duro, que tá tendendo cliente, que tá isso, que tá aquilo, que tá, sabe, que tá no corre do dia a dia, e eu também gosto de me envolver com homens que consigam me olhar com esse olhar, de, meu Deus, como ela é forte, ela trabalha, ela faz isso, ela tem isso, ela tem aquilo, e juntos a gente construir um futuro, né, ah, Paula, parece perfeito, mas se a gente começar a colocar, implementar isso na vida dos nossos filhos, e mostrar pra eles que esse é o caminho que eles têm que seguir, a gente vai criar filhos que vão habitualmente crescer pensando em si, no trabalho, em tudo, e quando vier alguém, que seja alguém pra transbordar, alguém pra somar, entendeu, e não alguém pra ser uma zona, um refúgio, uma casa onde eu vou me esconder dos meus pais, onde eu vou gerar sofrimento, aonde eu não tenho, eu não tenho nada, eu vivo totalmente dependente dessa pessoa, isso automaticamente vai rolando um desgaste entre eles, né, então eu uso essa história como exemplo exatamente pras meninas, pras meninas entenderem que você fugir pra casa do teu namorado, por mais que a tua casa te adoece, você vai também encontrar muita dor e sofrimento na casa desse namorado, tô falando a maioria das vezes, então procure um trabalho, procure um curso, procure algo que realmente vai agregar na tua vida, e com certeza o resultado vai ser mais positivo, tá bom? Me manda sua história, e clica no link pra vocês adquirirem o curso Despertar na Borboleta, tem muita coisa legal, curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo, e até o próximo vídeo.